Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos a mais um curso promovido pela Unacademy. Meu nome é Sidney, sou graduado em Direito pela Faculdade de Cidestista de Genvire, advogado no Escrito Naube de Santa Catarina, pós-graduando em Processo Civil e Direito Civil na ACE e cursando Técnico em Informática com ênfase em Desenvolvimento de Software no Elias Moreira. Nesse curso iremos abordar como aproveitar as notas do Enem. Para tanto, iremos conhecer brevemente o nosso objeto de estudo, ou seja, o que é o Enem. O Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, avalia o desempenho dos estudantes e das instituições de ensino, abre portas para diversas oportunidades e surgiu em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes procurando melhorar a qualidade no ensino fundamental. Posteriormente, houve aprimoramentos, tornando uma ferramenta democrática e concedendo oportunidades aos alunos em escolas públicas e privadas. Visto brevemente sobre o Enem, iremos mostrar sobre os módulos desse curso. O módulo de hoje é para conhecer sobre o professor e o que será visto no curso. No próximo, iremos demonstrar como devemos avaliar as instituições de ensino, pois nada adianta ter boas notas no Enem se a instituição não é bem avaliada pelo Ministério da Educação, carinhosamente conhecido como MEC. Após isso, iremos estudar o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, depois o ProUni, Programa Universidade para Todos, e para quem quer estudar mas não possui muitas condições financeiras, o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, que é uma excelente alternativa. Para aqueles que desejam o ensino técnico e já visam o mercado de trabalho, tem-se o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E para aqueles que desejam conquistar o mundo, há o Ciências Sem Fronteiras. Minha página é unacademy.com.br user.sidneybjr Avaliem, me siguem, comentem, estou à disposição para eventuais dúvidas e críticas construtivas. E para finalizar, trago uma frase de Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Bons estudos e até a próxima.